Copacabana Mas hoje nada disso me interessa Estou cheia de conversa O que eu quero é sossego Prefiro viver como eu nego O que jurou por Deus ser meu por toda a vida Lá em casa não existe mágoa Não há falta d'água Temos gás e luz Moramos no subúrbrio afastado Que fica pro lado, lá de Oswaldo Cruz Nasci e fui criada em Madureira Fui porta-bandeira do Mimoso Bulgari Venci um concurso de falsa E uma joia falsa Como prêmio eu consegui Mais tarde me voltei pro engenho novo E logo aquele povo eu conquistei numa semana E assim não me escala e sendei Cheguei a ser gente, Copacabana Mas hoje nada disso me interessa Estou cheia de conversa O que eu quero é sossego Prefiro viver como eu nego O que jurou por Deus ser meu por toda a vida Lá em casa não existe mágoa Não há falta d'água Temos gás e luz Moramos num subúrbrio afastado Que fica pro lado, lá de Oswaldo Cruz Que fica pro lado, lá de Oswaldo Cruz Eu fui a Europa pra cantar samba de breque numa rádio de lá Quando cheguei foi um chuá Meti minha bossa pra mostrar que a gente nossa também sabe cantar Com aquele molho de abafar Mas de repente, quando eu atuava naquela estação Ouvi no estúdio um barulhão e correrias Tiro os comandos, uma confusão Pararam até com a irradiação Fui agarrada por dois soldados e um oficial Que diz, é a tal, que diz ser artista Mas que não passa de uma espinha Vai ser fuzilada amanhã Eu disse logo, a minha gente está equivocada Eu canto samba e mais nada Me responderam Esse seu samba é mensagem cifrada Você está é camuflada E me encostaram Numa parede frente ao pelotão Me apontando o coração Fiquei esperando A fria ordem da execução Mas veja que situação Me perguntaram Qual era a minha última vontade Eu disse a minha liberdade Mas o oficial Sacudei espada e levantou no ar Já iam me bombardear E de repente A ordem Logo O oficial exclama Eu acordei embaixo da cama Foi tudo um sonho Graças a Deus Um sonho e nada mais Eu vou deixar de ler jornais Atrás do triboleiro Só não vai Quem já morreu Quem já botou pra rachar Aprendeu Que é todo lado Do lado De lá Do lado Que é lá Do lado De lá Atrás do trigo é leio, só não vai Quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do lado, do lado, do lado Porque é lá, do lado, do lado Só é seu, só não é meu, quero morrer Quero morrer já, só é seu, só não é meu Quero viver, quero viver lá Nem quer saber se o diabo nasceu pra Bahia Não vai ir, ó O trigo é leio, só não é dia Não é dia Atrás do trigo é leio, só não vai Quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do lado, do lado, do lado Porque é lá, do lado, do lado Atrás do trigo é leio, só não vai Quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do lado, do lado, do lado Porque é lá, do lado, do lado Só é seu, só não é meu, quero morrer É lá, só é seu, só não é meu, quero morrer Vem lá, nem quer saber se o diabo nasceu pra Bahia Pra Bahia Não vai ir, ó Não vai ir, ó Não vai ir, ó Aprendeu que é o diabo nasceu pra rachar